Lorival Santana já aqui comigo. Lorival, desde que essa guerra começou, que a gente vai e volta na ameaça de uma extensão do conflito. Mas agora a grande expectativa é por esse acordo. Ele é factível? De tantas outras oportunidades, essa é mais real? Ele se aproxima da possibilidade de uma aceitação dos dois lados, do Hamas e de Israel. Mas ele ainda não é uma garantia disso, porque ele prevê um cessar-fogo permanente. Essa promessa de um cessar-fogo permanente, que Israel, em princípio, não aceita, vem calibrada com a ideia de que, se todos os reféns não forem soltos, não haveria, então, esse cessar-fogo permanente. Seria uma condição. Por outro lado, se não houver a promessa de cessar-fogo permanente, não serão soltos todos os reféns. Mas o Netanyahu deixa claro que ele não pode fazer essa promessa. E nós sabemos que ele não pode, porque integrantes do gabinete dele, Bezalelis Moutry, ministro das Finanças, Itamar Bengvi, ministro da Segurança, não querem. Pelo contrário, eles querem ir com essa guerra até a destruição total do Hamas, independentemente do que possa acontecer com os reféns, e querem recolonizar a faixa de Gaza, que Israel entregou para a autoridade palestina em 2005. Então, diante disso, Israel não tem, ou Netanyahu não tem como fazer esse compromisso que está implícito nesse acordo. No entanto, pode ser que com alguma criatividade, algo como um passo a passo, sem um prazo para cessar-fogo permanente, sem uma explicitação dessa promessa, pode ser que vá acontecendo libertação de reféns, como aconteceu em dezembro, não é verdade? Porque isso já aconteceu. Restam aí 128, cerca de 100 foram libertados em dezembro. 128, muitos estão mortos, provavelmente mais de 40, e muitos deles mortos em bombardeios israelenses. Então, as pressões estão se avolumando sobre o governo de Netanyahu, mas, por outro lado, ele está com as mãos e os pés atados. A diplomacia tem repertório para tentar encontrar essa criatividade que você trouxe aqui, Lorival? Obrigada, meu caro.